Bom, para resolver essa questão, a gente tem que fazer o escalonamento da matriz definida aí pelos vetores V1, V2 e V3, tá? Fazendo o escalonamento dessa matriz, a gente vai verificar que algumas linhas vão se anular e outras linhas não vão se anular. As linhas que se anularem significavam o quê? Que aquele vetor que estava naquela linha era um vetor supérfluo, ou seja, era um vetor que não fazia tanta diferença, né? Ele era a combinação linear dos outros vetores, tá? Então, aqui você quer determinar a dimensão de V, que é um subespaço do R4. Como a gente já sabe que esse subespaço é gerado, para você determinar a dimensão, você já tem um gerador, né? Que são esses vetores, só pode você determinar se esse conjunto é Li, fazendo, então, o determinante e o escalonamento, tá? Então, dá uma pausa, tenta resolver, e se você não conseguir, volta para cá. Bom, então, vou fazer as seguintes transformações. A linha 2, eu vou trocar ela pela linha 2, menos 3 vezes a linha 1, tá? Então, fazendo aí essa nossa transformação, vamos ter o seguinte, ó, a linha 2 eu vou trocar. A 1, eu deixo intacto, então vai ficar 1, menos 1, 1 e 0. 3 vezes a linha 1 vai ficar, menos 3, com mais 3, dá 0. Menos 3 vezes menos 1, dá 3, com 0, 3. Menos 3 vezes 1, dá menos 3. Menos 3 com mais 1, dá menos 2. E menos 3 vezes 0, dá 0, 0 mais 1. Beleza? A linha 3, eu vou trocar com a linha 3, menos 2 vezes a linha 1. A linha 1 permanece intacta, então vai ser, ó, menos 2 vezes 1, dá menos 2. Menos 2 com 2, dá 0. Menos 2 vezes menos 1, dá 2, com 1, 3. Menos 2 vezes 1, dá menos 2, com 0, menos 2. E menos 2 vezes 0, dá 0. 0 mais 1, dá 1. Certo? Daqui você percebe que você tem duas linhas iguais. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar a linha 3 e trocar por linha 3 menos a linha 2. Então, essa minha matriz, no final, ela vai ficar o seguinte. 1, menos 1, 1 e 0. Linha 2, eu permaneço. 0, 3, menos 2 e 1. E a linha 3, eu faço menos a linha 1, que vai ficar tudo igual a 0. Ou seja, pessoal, isso aqui indica que você só tem como vetores LI, V1 e V2. Esse conjunto aqui é LI. Beleza? Esse conjunto é LI. O conjunto de geradores, você tem que V3 é combinação lineada de V1 e V2. Então, na verdade, esse espaço é gerado por V1 e V2. Está certo? Se você tem um conjunto LI e um conjunto de geradores com dois vetores, a dimensão de V é 2, por definição de dimensão. E você tem uma base. Conjunto LI mais o conjunto de geradores vai lhe dar uma base para você determinar a dimensão. Beleza? Exercício de aplicação, digamos assim, direta, para você determinar quando é que você tem um conjunto de vetores LI. Caso, observe que essa matriz aqui, ela tem três linhas e quatro colunas. Se você tivesse uma matriz quadrada, 4 por 4, uma forma interessante seria você calcular o determinante dessa matriz aqui e verificar se era diferente de zero, para você determinar se você tem um conjunto LI. Nesse caso aqui, a gente tem uma matriz 3 por 4, tá? Tem outra forma para a gente determinar se um conjunto de vetores LI, que serve muito quando a gente está trabalhando com polinômios, né? É você fazer a combinação linear e verificar, igualando ao vetor nulo e verificar se os únicos escalares possíveis aqui são todos zero. Se isso acontecer, você diz que esse seu conjunto é LI. Também serve para matrizes, tá? E outros tipos de vetores, beleza? Beleza?